E aí pessoal, tudo bem? Olha só, quem acompanha o canal aqui sabe que eu gosto de animação e de vez em quando eu trago aqui um filme de animação para comentar. E hoje eu estou trazendo um filme que está lá na plataforma da Netflix chamado American Motion Picture. Gente, olha, a intenção, eu não sei qual foi da Netflix de investir nessa produção, mas com certeza ela foi uma intenção de provocar. Por quê? Porque a gente está falando de uma história extremamente hilária aquela história provocativa e mexendo com alguma coisa que o norte-americano preza muito, que é a sua história. E essa animação vem contar uma nova versão da independência dos Estados Unidos. É muito interessante a gente ver o momento que essa animação está sendo lançada. Ela foi lançada no dia 30 de junho, faltando 4 dias para a comemoração do 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. Então, tradicionalmente, a gente sabe que tem as paradas, tem aquele auê todo em cima do dia da independência. E você tem filmes falando disso, produções e tal. Mas o que a Netflix apostou foi numa brincadeira, numa sátira do processo de independência. E aí, modificou tudo. E modificou de uma forma muito escrachada. Então, pode ser que muita gente não goste disso. Olha, eu não me assustaria com a ideia de muita gente cancelar a Netflix por causa dessa animação. Gente, porque traz realmente uma visão ali muito diferente daquilo que a gente conhece. Essa história de você fazer um filme ou uma animação que mexe com os eventos históricos e contra uma nova versão, eu tenho uma opinião muito formada sobre isso. Eu acho que só é válido isso se realmente a produção deixar claro que é uma brincadeira. Então, se você muda a história, mas isso fica claro para quem está assistindo, que aquilo ali não é uma tentativa de fazer uma nova versão séria, aí não tem problema. Mas eu acho que muita gente vai ficar um pouquinho chocado porque coloca os grandes nomes da independência dos Estados Unidos, como George Washington, Abraham Lincoln, assim como figuras, assim, risíveis. Só para a gente ter uma ideia da situação, quando os grandes nomes da independência se reuniram para escrever a carta de independência, é exatamente o momento em que começa a história. Já ridicularizando vários desses personagens e colocando que eles foram atacados pelo grande traidor da nação, que é a figura do Benedict Arnold, que é um personagem real. Você sabe que esse cara, ele foi um general do exército, do grupo das três colônias que queria fazer a independência, mas ele acabou virando para o lado da Inglaterra e se tornou um inimigo dos próprios americanos. Então eles aproveitam esse fato real para mostrar esse homem indo para o lado dos ingleses na guerra de independência e ele aqui vira um lobisomem sanguinário, é um dos grandes vilões da história. Aliás, a gente tem dois vilões nessa história, o Benedict Arnold e o King James, o King James que é o rei da Inglaterra. A gente tem a história começando com uma amizade muito grande entre o Abraham Lincoln e o George Washington, lembrando que os dois nunca se conheceram. Aliás, eles viveram em tempos diferentes. Quando o Abraham Lincoln nasceu, o George Washington já tinha morrido. Um foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, o outro foi o décimo sexto, mas aqui eles são amigos de infância e que lutam pelo mesmo ideal de independência. E logo de cara, a gente vai ter a morte do Abraham Lincoln e o George Washington vai pegar para si aquela missão de levar adiante o processo de independência. E o que ele vai fazer para conseguir isso? Ele vai montar uma verdadeira equipe de Vingadores aí com grandes nomes da história. Então a gente tem, por exemplo, o Sam Adams, que foi uma liderança dentro do movimento de independência, aqui aparecendo como se fosse o líder de uma fraternidade universitária, que só pensa em beber cerveja e em diversão. Então ele vai pegando outros personagens, como por exemplo o Thomas Edison, que é interpretado por uma mulher, não é um homem e que é uma cientista. Então tem a figura do cientista. E aí vai, né? Vários são os personagens que vão sendo agregados. Então eles começam essa luta contra o King James e o Benedict Arnold. E aí, né, gente, você pode esperar as coisas mais bizarras possíveis ao longo da animação. É uma animação que apresenta bastante sangue, violência, tem cenas de sexo, né? Então a gente fica claro pra gente que não é uma animação voltada pra crianças. Muito pelo contrário. É uma animação pra adultos e que tem que entender a proposta dessa animação. A gente tem uma série de referências. Então em algumas cenas você vai ver Star Wars, você vai ver Senhor dos Anéis, até Rock, o lutador, né? Que Rock Balboa aparece nessa história. Claro, Vingadores com certeza. Eles são os próprios Vingadores. E tudo, né, daquele jeito que você pode imaginar. muito escracho, né? Muito escracho, com direito até à chuva de cerveja. Vários são os momentos que o filme tenta atribuir a alguns personagens históricos, né? A um posicionamento racista. Tentando mostrar ali que como o homem branco, né? Desde a fundação da nação, ele predomina, né? Tem o poder ali hegemônico. E vindo até os dias de hoje. Então é uma perspectiva ali de tentar entender sociologicamente os Estados Unidos. Só que isso, né, gente, não é feito de uma forma, às vezes, muito sistemática. Às vezes é muito esparça. E acaba não tendo, assim, uma coisa muito coesa. Em alguns momentos, então, a gente tem essa preocupação de trazer questionamentos. E em grande parte da animação, o Besteiró toma conta, tá? Muitas vezes, assim, não fazendo nenhuma reflexão maior. Simplesmente, a graça pela graça. Bem, olha, como eu falei, é polêmico, né? Às vezes até de mau gosto. Em alguns momentos bastante engraçados. Bem, é material aí para as pessoas discutirem e pensarem bastante. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. E se você assistir American Motion Picture, volte aqui no canal e deixe seu comentário, né? Diga se você gostou ou não gostou. A gente quer saber a sua opinião. E, olha, não se esqueça de dar o joinha se você gostou desse vídeo, né? E se você gostou, por favor, se inscreva no canal. Pessoal, até o próximo comentário. Um grande abraço. Tchau!